O mesmo sistema que hoje monitora o desmatamento na Amazônia agora será usado para fiscalizar a exploração do garimpo nos estados da Amazônia Legal. Um acordo assinado hoje entre o Sistema de Proteção da Amazônia e o Departamento Nacional de Produção Mineral vai possibilitar a troca de informações para inibir o garimpo ilegal e monitorar a mineração regular na Amazônia. Essas informações identificam aonde que são os pontos críticos e as possíveis áreas de atividade clandestina. Então, essa parceria com o CIPON é de fundamental importância para que o DNPM, o país, possa ter melhor controle da atividade, tanto na Amazônia quanto naquilo que exija o maior controle por se tratar de atividade de faixa de fronteira. Os temas se cruzam na Amazônia. Então, a gente integra uma série de bases, não só das informações de exploração mineral, mas também de desflorestamento, uma série de informações que permitem que a gente tenha uma intervenção concreta.